Empreender nunca foi tão fácil e tão desafiador. Não existem mais desculpas nessa área digital. Existe oportunidade para todo mundo. Mas você sabe como usar isso a seu favor? Meu nome é Thaís Ibueno, sou consultora empresarial há 10 anos e tenho mais de 6 mil horas de consultoria. E vou te ajudar agora a entender esse novo momento digital. Divulgar o nosso negócio hoje em dia não precisa de um grande investimento, até mesmo de nenhum. Graças ao mundo das redes sociais. Mas muita gente confunde isso com apenas postar seus produtos e criar um catálogo virtual da sua empresa. O que acaba não gerando interesse nos clientes, não gerando vendas e aí ele acredita que esse negócio não funciona. Não seja um pamphleteiro digital. Postando todos os dias, compre de mim, compre de mim. O nome já diz, é rede social. As pessoas estão lá para se relacionarem com outras pessoas, para ver o que os amigos estão fazendo ou a blogueira na 15ª viagem para Maldivas. A propaganda interrompe a experiência dele naquele local, tornando chato e maçante. Precisamos, então, agir como eles gostariam de ver. Eles querem se divertir por ali, mas eles também querem agregar conhecimento. É o que nós chamamos de infotenimento. Informação e entretenimento. Mas, Thaís, eu não vou fazer propaganda do meu produto? Vai, da seguinte maneira. Você vai ensinar como utilizar seu produto, quais os benefícios, vai mostrar quais problemas e dores o seu produto resolve. Ensina algo que você sabe para o seu cliente. Se for um restaurante, ensina uma receita. E não se preocupe se eles vão fazer em casa e não irão no seu estabelecimento. Eles vão valorizar ainda mais quando verem o trabalhão que dá. Não te convenci? Bom, então vamos usar o exemplo da Franklin Barbecue, uma churrascaria no Texas, que tem um canal bombadíssimo no YouTube, onde ele ensina todas as receitas do seu churrasco passo a passo. E mesmo assim, ele tem filas todos os dias e acaba com seu estoque de carne diariamente. Ele afirma que não se incomoda em compartilhar, pois uma pessoa pode assistir seu vídeo diversas vezes por dia, mas ele passa 20 horas todos os dias fazendo isso há anos e dificilmente vão conseguir superá-lo. Se você tem uma loja de roupas, você pode ensinar a fazer combinações, ensinar sobre tendências, multiplicação de looks. Outra grande oportunidade é ter um ambiente ou um produto instagramável na sua empresa. É algo que as pessoas queiram fotografar e postar nas redes sociais, garantindo assim uma propaganda da sua empresa de forma espontânea e gratuita, com pouco ou nenhum esforço seu. Um grande exemplo disso é a Starbucks. Eu aposto que você nunca viu nenhuma propaganda deles por aí. O fato de escreverem o nome nos copos, às vezes até propositalmente de forma divertida, gera mídia espontânea para a marca, não sendo necessário um grande investimento em marketing. Você também precisa gerar conexão com seus clientes. E para isso, a sua marca precisa ter um rosto. É, você precisa aparecer. As pessoas se conectam com pessoas. Elas precisam ver que tem alguém por trás daquele produto. Veja só o Magazine Luiza. Eles criaram a Lu, do Magalu, para ter essa personificação e gerar conexão. Inclusive, ela é hoje a influencer digital mais seguida do mundo. Ela superou a Barbie. E já repararam como ela vende uma máquina de lavar? Na imagem, ela está colocando a roupa na máquina e na legenda tem alguma piadinha sobre lavar roupa. Ou uma pergunta de, você prefere lavar ou passar? É isso. Você não é apenas um vendedor para o seu cliente. Ele percebe que você passa pelas mesmas dificuldades e tem os mesmos desejos que ele. Então se pergunte, quais as principais dores dos meus clientes? Quais os motivos que impede ele de resolver essas dores? E que tipo de conteúdo eles pesquisam? Qual transformação eles querem vivenciar? Dessa forma, nós conseguimos nos conectar com os clientes e criar um relacionamento e gerar fidelização dos mesmos. Como diz Gary Vee, conteúdo é a única propaganda que nós fazemos e que as pessoas ainda querem mais. Mas para isso, nós precisamos conhecer o nosso cliente. Mas conhecer de verdade, não da forma que a gente conhece formiga, sabe? A gente sabe o que é uma formiga, mas a gente não sabe quantas espécies existem ou quantas tem no Brasil. Conheça a fundo o seu cliente e foque em agregar valor a eles. Bom, resumindo, relacionamento é a chave do sucesso do negócio, conteúdo aumenta a chance de você criar esse relacionamento, infotenimento é o caminho para criar os conteúdos que engajem, e entenda as dores e os desejos dos seus clientes. É por meio delas que você vai se conectar a eles. E agregue valor. Se quiser entender mais sobre como começar um novo negócio, fica ligadinho aqui na comunidade Novos Negócios do Sebrae e me segue lá no Instagram, arroba Thaís e Bueno.